Tô com Keniston Braga O povo diz o ditado, o povo está querendo, estão só comentando Vai ser Keniston Braga e não tem quem tome esse ano Pula, pula, vem pra cá, saia daí que esse barco vai afundar Venha, venha pra tu ver, pode botar fé, Keniston tô com você Tô com Keniston Braga, tô com Keniston Braga É o que o povo quer, é só o que o povo fala Tô com Keniston Braga, tô com Keniston Braga É o que o povo quer, é só o que o povo fala Tô com Keniston Braga, tô com Keniston Braga É o que o povo quer, é só o que o povo fala Tô com Keniston Braga, tô com Keniston Braga É o que o povo quer, é só o que o povo fala Então tá tudo certo, esse a gente conhece Nesse a gente sabe que pode confiar Por isso, Keniston Braga, estamos com você, meu querido!